Batendo forte na balada Ainda tem a dupla show em Sunday J MC Assis from Brazil E ainda tem eles de De Flávio, de De Taz, DJ, Tony e Amorim You know how I do Sacatina, 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 sacatina Tô sabendo, tô sabendo, todo mundo vai tá lá A moça do Tocantins e do Estado do Pará Reunida a festa, por favor fica ligado Maranhão Tocantins e Pará batendo forte na balada You know how I do When I am in love with you You know how I do You know how I do When I am in love with you You know how I do Acting like my lullaby Searching out for three weeks night Made some monster right behind And my ass can't fall too much Feel my lips and let me touch Let me touch the sky Such beauty, don't deny Beauty, don't deny Moça de Balsas, Maranhão, Araguaína Moça do Estado do Pará Moça de Espreito Dois dias de agitação e reação Maranhão 17 minutos de reação E aí Tá todo 1 2 1 Eu me enamoré de ti My baby girl Feel my love Necesito darte algo Solo a ti My baby girl Tu dame da plena fuerza I want to party next to mine I want to party next to mine And no me importa nada Love like chaos Necesito Desalve nuestro amor I feel so fine E aí Alonso Prefeito Rogério Filipe É 6 e 7 de abril, décimo sábio em Duro De Rio ao chão Xochão Venezano, 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 Venezano Ela tá chegando pra fazer você pirar Cachorrona tá na reação Prepara, quero ver todo mundo lá Batendo forte Com qualidade Lá em reação Cachorrona vai invadir Essa cidade Cachorrona Venezano... Off Fimi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma